Música Muita gente acha, trata e pensa que a limpeza pública numa cidade se resume ao fato de você simplesmente tirar o lixo do meio das ruas, recolher o lixo da casa das pessoas, mas é um processo muito mais complicado, muito mais complexo, que exige uma estrutura muito complicada de tratamento desse lixo. Não podemos simplesmente devolver ao meio ambiente aquilo que nós produzimos de lixo como se fosse uma coisa qualquer, não é assim que funciona. Isso está preocupando, inclusive, as autoridades, a gestão pública ou o Ministério Público também. Eu vou falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que traz mais informações a respeito do tema. Lixo não é só tirar o lixo produzido das nossas vistas, né Gorete? É, Gerson, na verdade, nem deveria existir, né? O lixo, porque a gente tem hoje a certeza de que praticamente tudo é reaproveitado, reutilizado, reciclado, inclusive o lixo orgânico também através da compostagem. A gente tem visto toda essa problemática aqui na cidade de Terezinha e é preciso de uma solução, não só para a coleta eficiente, mas também para a destinação desses resíduos. Ontem houve uma audiência aqui no Ministério Público, mais uma vez, reunindo representantes da Prefeitura, da empresa que hoje gerencia a coleta de resíduos aqui na capital, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Tribunal de Contas do Estado e promotores de justiça. E nós estamos com uma delas, a Carmelina Souza, a Carmelina Moura, perdão, a promotora que é responsável por esse núcleo de defesa do meio ambiente. Trazendo, portanto, para a gente agora o resultado dessa audiência e que caminhos estão sendo apontados para solucionar esse problema na capital. Promotora, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente sabe que é uma situação grave, a gente está vendo a cidade com vários aspectos de lixo espalhados e nós promovemos ontem essa reunião e uma das deliberações foi a questão da empresa contratada trazer um plano emergencial de coleta desse lixo. E até porque nós estamos na iminência do período chuvoso, o risco de doenças, de epidemias é muito maior nessa etapa do ano. E a necessidade também de que, a partir de um relatório emitido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é quem licenciou o aterro, fez uma vistoria e apresentou o relatório com alguns apontamentos. Então, o município vai ser notificado desse relatório em um prazo de 60 dias para apresentar relatórios sobre o odor e a produção de gases lá no aterro, bem como também análise do solo, a partir do chorume que chega e a partir do tratamento desse químico lá no local. Então, precisamos de uma maior eficiência, um maior compromisso do poder público na atuação desse serviço de limpeza pública da capital. E, como você também falou, o lixo toca a todos nós, enquanto sociedade também. É preciso que cada um também, como cidadão, colabore, tanto na diminuição dessa produção de lixo, como também na adequação do destino correto. A gente também faz esse apelo à sociedade. Estamos cobrando, fiscalizando do órgão público, da empresa, e que cada um também, cada um de nós faça também a sua parte, colabore também nessa etapa. A senhora falou dessa fiscalização no aterro sanitário, inclusive com a recomendação para esse relatório que deve ser apresentado pela empresa. Isso, na verdade, se trata, foi motivado por suspeitas de falhas nesse processo de tratamento? Na realidade, o aterro é licenciado com algumas condicionantes pelo próprio órgão ambiental e são realizadas fiscalizações periódicas. A cada três meses são realizados os levantamentos dos produtos químicos, a situação, a poda, a capina, como é que está o aterro. Então, nesse último relatório da SEMAR, veio a necessidade de trazer de uma forma mais técnicas a apresentação desses monitoramentos sobre o odor e sobre o chorume. Então, vai ser dado um prazo ao município, o município tem o prazo de encaminhar esses relatórios, que normalmente também serão novamente analisados pelo órgão ambiental e também pelo Ministério Público. E, paralelo a isso, nós vamos fazer uma recomendação administrativa com o auxílio aqui do nosso Centro de Apoio do Meio Ambiente para uma atuação desse serviço de limpeza e coleta mais eficiente na cidade. Esse aterro sanitário, inclusive, em relação a vistorias já realizadas, tanto o monitoramento que tem sido feito pelo Tribunal de Contas do Estado, quanto pela própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente, apontavam que não se tratava, de fato, de um aterro classificado como sanitário aqui na cidade de Terezinha, justamente porque não cumpriria todos esses requisitos. A gente viu, inclusive, ano passado, a Prefeitura se manifestando da possibilidade de fazer um consórcio, de entregar para a iniciativa privada. Qual que deve ser a recomendação nesse sentido, promotora? Porque os prazos todos já foram esgotados. O que deve acontecer, de fato, com esse aterro na cidade de Terezinha? No ano passado, a Prefeitura ventilou isso, essa ideia. Aí, já esse ano, trouxe a informação que o aterro seria novamente mantido. Ele tem duas células em funcionamento, que a célula 1 já estaria em etapa de encerramento, mas que a célula 2 ainda tem condições de receber resíduos. Então, segundo a Prefeitura, não seria viável, até economicamente, já que a célula 2 ainda estaria apta a operar. Nós sabemos que nós estamos num processo de transição da gestão, então temos que aguardar o posicionamento e acompanhar e fiscalizar também desses novos direcionamentos e contratações relativo a esse aterro sanitário em Terezinha. É importante também essa atuação conjunta nossa com o Tribunal de Contos, que está fazendo também todo um levantamento dessa viabilidade de contratações. Se a permanência do aterro, ou se uma contratação por meio de consórcio, uma fragmentação nesse processo licitatório, da divisão dessas áreas de disposição de resíduos. Então, o TCE também está se debruçando, está na iminência de produzir um relatório definitivo, trazendo também informações que vão agregar nessa tanta decisão do gestor municipal, como acompanhamento também dos órgãos de fiscalização. Isso significaria, portanto, que o futuro do aterro aqui da cidade de Terezinha não dependeria unicamente de uma decisão do município, mas de uma decisão consensual entre esses vários entes. Tem que ser levado em conta, principalmente esse relatório técnico do TCE, porque ele vai apontar quais são as soluções economicamente mais viáveis, mais eficientes, mais resolutivas. Então, acredito que o município não pode desconsiderar, inclusive o Tribunal de Computança, como um órgão de controle. Decisão, portanto, para 2025. Vamos aguardar. Já temos também, já ficou outra audiência designada para o dia 30 de janeiro, com a nova gestão, para que a gente possa também retomar de uma forma mais efetiva, mais eficiente, toda essa atividade de disposição de resíduos e de coleta de lixo aqui em Terezinha. Promotora Carmelina Moura, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Piauí, no Esquadro Vida Sustentável, atualizando essa situação, que é muito séria, Joelson. Precima desses anos, espero que isso não passe de 2025. Certo, muito obrigado, Gorete, pelas informações, nos ajudando a entender cada vez mais essa situação que envolve a produção de lixo na cidade de Terezinha. Terezinha de Tereza. Tertinho.